O telefone Pepanasonic KX-HD V430, garante uma chamada com maior desempenho. A qualidade de voz HD com áudio de banda larga incluindo alto-falante full duplex, cancelamento de eco-acústico e ocultação de perda de pacotes, para aumentar o desempenho de banda larga e permitir uma chamada com mais clareza. O KX-HD V430 telefone Pepanasonic vem com Bluetooth integrado, som HD Sonic, e a capacidade de conectar até 16 linhas SIP. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.